Mundo dos Negócios com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Deixa eu falar uma coisa pra você, boa tarde, está no ar aqui na tela da Band, mais um grande programa, sustentabilidade, credibilidade, empresa que gera emprego, empresa responsável, empresa que fornece com certificação mundial, meu caro e nobre Fabiano Cazeca, boa tarde, prazer estar com você. Boa tarde, a Recife que é verdadeira Maraca, assim, por meio das poderosas ondas eletromagnéticas da Band Minas, vamos levar mais um produto, mais uma empresa de sucesso Maraca, por isso é que completamos dois anos e estamos bombando Maraca. Bombando! Ó, fala em bombar, a Plastifica Industrial está conosco aqui, o Paulo Roberto, ela foi fundada em 1991, o que é a Plastifica? Boa tarde, a Plastifica é uma empresa de embalagens plásticas, situada aqui em Belo Horizonte, tem 31, 32 anos de história. É uma empresa familiar, é uma empresa familiar, é uma empresa que vem do processo de sucessão familiar e a Plastifica, hoje, tem capacidade para produzir os mais diversos tipos de embalagens flexíveis. O que que a gente chama de embalagem flexível? São as embalagens para pão de forma, a embalagem para pão de queijo congelado, as embalagens para café em pó, para leite em pó, as embalagens para massas, de um modo geral, embalagens para pets, embalagens para salgadinhos. Há uma variedade enorme de possibilidades nas embalagens. Dentro dessa linha de produtos, quando se fala em embalagem, se lembra plástico, se lembra algo que é preciso falarmos aqui de conscientização, de responsabilidade, de meio ambiente, embalagem que não contamina o produto, isso tudo engloba o estudo da sua empresa, não é isso? Sim, sim. A Plastifica, hoje, ela é uma empresa certificada ISO 9001, é uma empresa certificada BRCOP A+. Esses certificados, eles levam para os nossos clientes uma garantia de que a fabricação das nossas embalagens, elas estão adequadas à utilização e ao contato primário, principalmente com os alimentos. Nossas embalagens, elas são aprovadas, tanto a nível Brasil, quanto a nível internacional. Ô Paulo, o plástico sofreu há alguns anos algumas críticas em relação à poluição. Depois eu vi, eu li a respeito, eu assisti, que mudou esse conceito do plástico, que inventou, aperfeiçoou e que ele detora mais rápido, que ele não fica na... quer dizer, espalhado por aí, anos e anos, como ficava. Isso é verdade, é meia-verdade? Como que funciona essa questão? O desenvolvimento de embalagens oxibiodegradáveis, biodegradáveis e 100% compostável, é um desenvolvimento que está crescendo no mundo inteiro. Nós temos que fazer algumas separações com relação a esse tipo de embalagem, porque umas apenas fazem com que elas sejam micronizadas, se transformem em nanopartículas, mas elas não deixam de existir. Elas não agridem tanto visualmente, mas elas permanecem existindo no solo e podem ir para o lençol freático, esse tipo de coisa. Por outro lado, temos desenvolvimento hoje de embalagens com resinas desenvolvidas com até 60% de amido, que são 100% compostáveis. As bactérias as comem e elas se transformam em adubo. Esse é um processo relativamente novo. Nós da Plastifica já estamos com essas resinas dentro de casa para fazer os primeiros testes de extrusão do material, de transformação em filme, para buscar, assim que a gente tiver a certeza de que nós conseguimos produzir, nós vamos buscar os clientes que são mais sensíveis a essa pegada sustentável. Aquele plástico antigo demora centenas de anos para deteriorar? Centenas de anos para deteriorar. Eu posso fazer um comentário para vocês aqui que as grandes empresas consumidoras de embalagem como Unilever, Nestlé, elas têm planos assinados mundialmente para a utilização de material reciclado pós-consumo em suas embalagens. Hoje nós fornecemos para a Unilever e temos projetos com eles para fazer as embalagens do brilhante, desse tipo de... Inclusive, vocês são certificados por um dos maiores auditoras do mundo que é a Disney. Sim, somos. A Foundation Disney, não é isso? É, porque nós fazemos embalagens para leite fermentado... Com a marca do senhor Incrível. Com a marca dos Incríveis. Então, amigo meu, parece com o senhor Incrível. Ney Rubens, parece com aquele senhor Incrível. É a mesma coisa. E nós somos obrigados a ter a certificação. Eles são muito exigentes com relação a isso e, felizmente, a nossa empresa está adequada a todas as solicitações e todas as normatizações. A empresa tem 32 anos, fica aqui em Belo Horizonte e quantos funcionários lá? Hoje nós temos em torno de 140 funcionários. Nós trabalhamos na área de produção em turnos ininterruptos. Nós só paramos no dia 24 de dezembro e voltamos no dia 26 e paramos no dia 31 de dezembro e voltamos no dia 2. Felizmente, a fábrica funciona 24 horas por dia. Ou seja, serviço é o que mais tem. O Parque Fabril fica no bairro Goiânia. Fica no bairro Goiânia. Bairro Goiânia. São 140 funcionários? São 140 funcionários. Agora, Paulo, a estratégia que você... Duas perguntas e uma só. A estratégia comercial para vocês divulgarem o produto de vocês e a estratégia comercial. Você tem uma venda ativa, aquela que os seus profissionais vão em busca do cliente para vocês venderem ou vocês já adquiriram um ponto que vocês fazem mais a venda passiva, retaguarda pela internet, aguardando a iniciativa do comprador? A característica dos nossos produtos por ser uma venda por encomenda, ela permite com que a gente tenha uma fidelização com os clientes maior. Ou seja, nós efetivamente começamos o nosso mês já com algo em torno de 70% da carteira vendida, com a repetição dos clientes. A modificação de uma embalagem, a modificação de uma arte, a modificação no fotopolímero ou no clichê, ela é uma coisa que não acontece de uma hora para a outra. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Vamos lá, uma embalagem. Dentro dessa pergunta do Fabiano, não perca o raciocínio, só para você poder contextualizar. Ali tem uma embalagem de chocolate, por exemplo. Essa embalagem, ela vende o produto, porque tem um produto de qualidade lá dentro, mas a embalagem chama a atenção. Compra-se, eu já vi um diretor da Unilev falar que é o seguinte, às vezes a opção não é nem pelo sabão em pó lá dentro, é pela embalagem que está sendo vendida. Compra-se esse produto por causa da embalagem. Ele não vai mudar ela da noite para o dia, não vai? Não, ele não muda, ele não muda da noite para o dia, mesmo porque tem todo um planejamento estratégico de marketing, das marcas. A certificação dessa marca. Certificação, tabelas nutricionais que têm que ser adequadas. Ele não muda de uma hora para a outra. E mesmo porque você corre o risco muito grande de fazer uma mudança radical e o mercado não entender que aquela embalagem, aquele produto é daquele fornecedor. Às vezes você passa e compra pelo aquilo que você está acostumado a ver e pelo aquilo que você provou. Passa batido. E o Marcos, uma grande fábrica como a sua estão também nas redes sociais utilizando? Acho que todo mundo está. É, todo mundo está. Mas, voltando à primeira pergunta, a nossa venda é uma venda mais ativa. nós temos que ir aos nossos clientes para buscar as especificações que ele tem, conhecer o produto dele, conhecer as máquinas de empacotamento dele para que a gente possa fazer uma cotação ou desenvolvimento da embalagem. Eu diria para você que é raro a gente receber uma solicitação via e-mail ou via site de uma cotação. É uma espécie de consultoria? É uma consultoria. É uma consultoria. Hoje, hoje, no segmento de embalagens, nós temos hoje algo em torno de 3.800 fábricas no Brasil fabricando embalagens flexíveis. Vocês podem ter uma ideia do que é esse comércio e de quão acirrado é a concorrência. Entretanto, o que acontece? Você buscar clientes mais próximos de você, clientes onde você possa dar um atendimento diferenciado, clientes onde você possa apresentar para eles soluções além da embalagem e do preço, hoje, a gente praticamente está vendendo mais serviços do que a embalagem. Quem cria? A fábrica ou o cliente? O cliente cria e nós temos a obrigação como fabricantes de mostrar para o cliente se o que ele criou está adequado ao produto dele, se a estrutura que ele está buscando que a gente forneça para ele está adequado com o tempo de vida útil que ele quer de produto em prateleira. Dentro da legislação vigente? Dentro da legislação vigente? Então, nós temos essa obrigação de mostrar para o cliente se o que ele criou está de acordo. Eu tenho um exemplo bem típico. O cliente criou uma embalagem de pão de forma onde tinha os gradientes de verde. Quando eu olhei a embalagem, obviamente, no computador, o cliente não percebe. Quando eu olhei a embalagem, eu pedi para o meu departamento de arte para fazer o mock-up. quando ele fez o mock-up e eu coloquei o pão do cliente, ele falou assim, meu pão já está mofado. Aí eu falei assim, entendeu? Por que eu fiz questão de fazer o teste? Se eu falasse, possivelmente, poderia não perceber. E visibilizadamente, não traria bons resultados no PDV, que é no ponto de venda. O ponto de venda. É, ok. Agora, fala o seguinte, a fábrica é grande, 30 anos, se você tem lá um planejamento estratégico, é lógico, o que que está, vocês estão, vocês que dirigem a empresa, o que que vocês estão pensando dela? De certo modo, você já contou aqui para o nosso telespectador de onde que vem e onde vocês estão. Agora, ele quer saber também o nosso telespectador é bem exigente, para onde? Para onde que o planejamento estratégico de vocês estão mandando? Uma ampliação da fábrica a essa necessidade de fazer? Vocês têm fisicamente espaço para ampliar a produção? Vocês pretendem filiais em outras cidades, em outras capitais? Fala um pouco do futuro da Plastifica. O que a gente pensa e a gente está constantemente pensando nisso é acompanhando o mercado e entendendo as demandas do mercado. No primeiro momento, crescer fisicamente em quantidade não é uma prioridade. ou a prioridade é crescer em qualidade e produtividade. A troca de alguns equipamentos por equipamentos que vão nos permitir ter produtos com melhor qualidade, com uma produtividade maior, é, nesse momento, a nossa prioridade. O mundo do plástico é muito cíclico. Nós estamos passando agora por um momento em que nós temos uma super oferta de material no mundo. Vide a situação que o mundo está. É praticamente todo em recessão e muitas plantas novas vieram ofertando muito material. Então, a situação hoje, para crescimento físico, ela não está favorável, mas ela estará sempre favorável para o crescimento de qualidade e de produtividade. Você tocou num ponto que eu tenho que explorar o senhor um pouquinho. Você que dirige uma grande empresa, eu sou empresário também. O momento para um empresário no Brasil, eu vejo, assim, as pessoas muito inseguras com o momento político, econômico do país. Como que vocês, lá na Plastifica, estão pensando? Vocês estão confiantes? Vocês estão tirando o pé um pouquinho? Como que está essa visão sua para o mercado brasileiro atual? Nós somos sempre confiantes. Nós temos essa premissa, nós somos sempre confiantes. O otimismo faz parte do negócio. O otimismo faz parte porque, enquanto a situação está ruim, a gente trabalha três vezes mais para fazer com que ele fique bom. O que a gente tem percebido é que, por uma questão de contingência mundial, nós estamos realmente passando por um período de dificuldades onde o consumo não está tão forte assim. Mas, conversando, inclusive, com o Antônio Clareca, o presidente da Ames, da Associação Mineiro do Supermercado, ele me deu parâmetros de que o crescimento do varejo está constante e está em uma taxa não tão grande quanto a do ano passado, mas... Estabilizada. Ela está um pouco acima da do ano passado, mas está acima de uma base grande. Então, isso nos dá otimismo para entender que nós estamos passando por uma situação que hoje não é a mais favorável, mas que os dias melhores virão. Dias melhores virão. A esperança. Sempre, sempre a esperança. O Brasil, por si só, é um mercado separado. muitas vezes está deslocado do que está acontecendo no mundo e hoje nós temos um potencial absurdo para crescer. O nosso consumo per capita de plástico hoje é ínfimo em relação ao consumo per capita por exemplo dos Estados Unidos e da Europa. Incomparável, né? Como diria o poeta Rogério, o vocalista do JQS, dias melhores para sempre. A gente vai voltar daqui a pouco. Eu quero saber onde é que você compra esse produto, esse plástico que se vem da Europa, se vem da China, na China, um grande fornecedor. E você de casa, você pode ter certeza de uma coisa que hora ou outra você já abriu uma embalagem que a Plastifica produziu. É ou não é, meu caro Paulo? Com certeza, com certeza. No supermercado, inclusive, eu faço questão e tenho muito orgulho disso. Eu, quando vou ao supermercado, eu fico buscando as marcas que nós produzimos. hoje. E não são poucas, não. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes, mais informações aqui na tela da Band. Fique ligado! Mundo dos Negócios com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista a sua casa própria ou primeiro apartamento de forma planejada utilizando o seu FGTS. Se o seu plano é ter um carro, moto ou ainda renovar a sua frota de caminhões, adquirir maquinário agrícola ou de construção, faça um consórcio de veículos. Eles podem ser novos ou seminovos. Para realizar festas ou viagens inesquecíveis, a Multimarcas oferece ótimas condições com o consórcio de serviços. A Multimarcas Consórcios está presente em todo o Brasil e possui mais de 300 lojas pelo país. Peça já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br Multimarcas Consórcios. Você é mais perto da sua conquista. Vocês me veem aqui falando de imunidade e da importância da vitamina D faz muito tempo e não é à toa. É importantíssimo cuidar da imunidade, principalmente nos dias de hoje e para potencializar esse cuidado, agora temos um novo aliado e que aliado? Equalive Vitamina C de liberação prolongada. Todo mundo sabe que a vitamina C é essencial para fortalecer a imunidade. E já reparou que quando nossa saúde vai bem, a gente absorve só coisas boas? Por falar em absorver coisas boas, é aí que a vitamina C da Equalive faz toda a diferença. De liberação prolongada, ela é prática e os comprimidos não precisam ser dissolvidos em água. Leve onde quiser, na hora e local perfeito para você, na dose certa e na embalagem ideal. Equalive Vitamina C absorva o melhor da vida. Absorva o melhor da vida, ela é super prática, não precisa dissolver na água. Olha, Equalive Vitamina C de liberação prolongada, modernidade e praticidade para fortalecer a sua imunidade. Vitamina C é Equalive. Mundo dos Negócios com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Estamos de volta na tela da banda com o Mundo dos Negócios. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor e para a senhora de casa. Assista esse programa de segunda a sexta, tem repeteco no sábado. E aqui é o seguinte, você quer falar com o Fabiano Cazeca? É, ele está bombando nas redes sociais, então entra em contato aqui, o número está aqui, o nosso QR Code está aqui e tem um detalhe, né Fabiano Cazeca? Este programa é uma agenda positiva e o público fica boquiaberto, o público industrial, o público produtivo. Até Sebrae nós entrevistamos aqui, Fabiano Cazeca. Maraca, informação de qualidade, jornalismo construtivo, levantar sempre, destruído, já tem muita gente para destruir por aí. Hoje, para você fornecer a sua embalagem para Unilever, por exemplo, há uma exigência mais do que natural, normal e responsável, não é isso? Isso. A exigência, ela está relacionada com as especificações técnicas, mas basicamente com a segurança da embalagem. Apesar de a gente estar fornecendo embalagem para um detergente, em pó, eles têm que ter uma segurança de que os nossos procedimentos, as nossas matérias-primas, todas elas são certificadas, são rastreadas, possível de rastreabilidade. Tem uma rastreabilidade. Uma rastreabilidade. Tudo com QR Code. Tudo, tudo com QR Code. Com código de barras. A qualquer momento, qualquer tipo de embalagem pode ser rastreada. Paulo, 32 anos de empresa, várias etapas, várias transformações, eu suponho que a empresa tenha passado, mas você deve ter lá um case ou alguns cases que mereçam ser destacados. Case de sucesso, um produto, uma estratégia comercial, uma estratégia de marca. Qual que é o case, segundo a sua ótica, que realmente é um diferencial e que bombou na empresa? Eu diria para você que não é um case, é uma cultura que nós temos na Platifica, que nós buscamos atender aos nossos clientes e superar as expectativas dele em todos os aspectos em que esteja relacionada a utilização da nossa embalagem. Não é um case único, é um case cultural onde nós procuramos entender a história do nosso cliente, a situação do nosso cliente e buscar para ele alternativas que vão além do fornecimento de embalagem. O fornecimento de embalagem é muito simples, eu recebo a contação, eu olho a especificação e precifico. Se o meu preço for melhor, ele simplesmente vai comprar de mim. Só que tem muito mais coisa, além disso, que a gente pode oferecer que não está relacionado apenas com o fornecimento em si da embalagem após uma cotação. Nós temos uma logística que nós podemos oferecer para o nosso cliente, uma redução na necessidade dele de capital de giro com o planejamento de produção otimizado. nós temos hoje, por exemplo, dentro de casa produtos de nossos clientes que tem parte do processo produtivo já feito, outro não, esperando a demanda efetiva dele. Impressionante como as embalagens estão cada vez mais flexíveis, você percebeu isso? Não são mais embalagens duras, são embalagens flexíveis. A gente percebe, por exemplo, a água mineral, você vai abrir um, ela quase torce. você fornece também para a água mineral ou não? Não, para embalagens para sopro, embalagens para produtos rígidos como injeção nós não fabricamos. Agora, embalagem, por exemplo, com três camadas, exemplifica um produto com embalagem de três camadas. Eu tenho uma curiosidade para saber disso. Uma embalagem de três camadas é uma embalagem, por exemplo, a embalagem de café em pó. Ela tem três camadas, ela tem um poliéster transparente do lado de fora, ela tem um poliéster metalizado no meio e tem um polietileno na camada interna. Que é de alumínio, alguma coisa assim ou não? A metalizada é alumínio, ela sofre um processo de sublimação e recebe o alumínio em pó e ele adere a essa embalagem. Você vê, o consumidor nem sabe muito bem disso, né? É. No dia a dia, né? O objetivo dessa embalagem, três camadas, no caso específico do café em pó, é preservar a qualidade do café que está dentro da embalagem. Essa embalagem, ela tem uma barreira ao oxigênio incrível. Quando a pessoa abre sente o cheiro do café. Sente o cheiro do café. Ah, entendi. Ela não permite que saia nem o aroma, nem permite que agentes externos como o oxigênio e a luz penetrem e oxidem o café e tirem toda a característica e a qualidade do produto. Isso. Aí, ó. Nós temos aqui o Eu Destaque Você na tela da Band e o Fabiano quer fazer uma convocação. Alô, Fabiano, cadê você? Tô aqui, Maraca, do seu ladinho aqui. Olha aqui, pessoal, nós estamos aqui entrevistando o Paulo, o Paulo Roberto, que é da Plastifica, uma grande empresa com trinta e tantos anos de tradição, uma poderosa empresa. Agora, nós criamos um quadro aqui pra você, pequeno empresário, pra você, prestador de serviço, pra você, profissional liberal, que não tem estrutura, não tem condição, você gostaria de aparecer aqui na Band, mas você custa muito caro pra você. mas nós criamos o Eu Destaco Você pra dar essa oportunidade. Totalmente de graça, 0800, sem ficha, ninguém paga nada aqui. O que você tem que fazer pra participar aqui do nosso programa Mundo dos Negócios, campeoníssimo de audiência do gênero? Você tem que pegar o seu celular, fazer um vídeo com o celular na horizontal, deitadinho, não pode ser na vertical, em pé não, deitadinho, um vídeo de 30 segundos, mostrando a sua empresa, o seu produto, o seu negócio, manda aqui pro programa, manda pra Band, nós vamos colocar você aqui no programa Mundo dos Negócios, aí, você vai pra Minas Gerais, mas você vai para o Brasil, você vai para o mundo, você vai até para o Japão, sabe por quê? porque nós estamos em tempo real nas redes sociais, então faz o vídeo, manda agora, que o negócio vai bombar! É hora do Eu Destaco Você na tela da Band! Eu Destaco Você Olá, você que é beneficiário do INSS, aposentado, pensionistas, LOAS, IPPC e representante legal, já pode fazer seu empréstimo consignado sem sair de casa, É isso mesmo, ligue ou chame no número abaixo, 031-991-725-983 e faça uma simulação sem compromisso, dinheiro na hora em até 24 horas, atendimento em Minas e em todo o Brasil, das 10 às 17 horas. Paulo Alberto, você disse que essa empresa é uma empresa familiar, quem começou esse negócio? Seu pai, seu avô, e quem toca esse negócio hoje em dia? Quem começou a empresa, o soldador, não da nossa empresa, foi o meu sogro, Marco Juliano, Lucas de Carvalho, que montou a primeira, montou uma empresa de embalagens plásticas para suprir a necessidade que ele tinha de embalar as estopas que ele produzia. E a partir daí, vocês, quem é que chegou e falou assim, a gente vai expandir e vocês são hoje uma potência. É, quando os filhos do seu Marco chegaram na idade de empreender, ele entendeu que seria um bom negócio dar continuidade ao segmento de plástico. E com a expertise dele, com os conhecimentos, nós criamos a Plastifica com o objetivo de profissionalizar os filhos. Eu vim como um agregado, eu sou um ex-oficial da Marinha, e eu fui convidado a fazer parte desse time que, graças a Deus, está há 32 anos na maior harmonia do mundo, com o maior sucesso possível. para encerrar a minha parte aqui, no campo da responsabilidade social da empresa, alguma atividade que vocês têm, alguma coisa que vocês fazem em prol dos menos favorecidos pela sorte? Nós temos, eu falo isso com grande orgulho, porque esse é um projeto da minha sogra, que eu nem considero como sogra, minha segunda mãe, a dona Nadir, é um projeto onde nós temos uma creche, ela construiu uma creche que atende, hoje talvez nem tanto, mas já chegou a atender mais de 180 crianças em período integral desde o berçário até hoje. E nós damos todo o suporte para essa iniciativa, para essa creche chamada creche Casa do Sol e assim, é um sucesso absurdo e é um motivo de orgulho muito grande para a gente poder pegar a população que está ao nosso redor e dar essa oportunidade para que as mães possam trabalhar fora com um trabalho de qualidade em tempo integral para as crianças. em segurança. Em segurança. Isso é um papel responsável de uma grande empresa, preocupar com o próximo e com seus colaboradores. Só para fechar, Paulo, cita aí cinco produtos, até para o público de casa, que a gente precisa ter uma mudança comportamental no descarte de embalagens, na valorização dos produtos que são levados para dentro de casa, saber de que forma esse produto foi produzido, como descartar esse produto. Cinco produtos hoje, a gente já mostrou um ali que é um leite da Itambé, já mostramos uma batata, enfim, quais são os produtos que estão no dia a dia da população? Você citou também o pão de forma e o cara mudou a cor do pão de forma? Drasticamente, mudou. Mudou imediatamente. Eu fiquei curioso com isso. O designer estava junto com ele, mudou tudo. Exatamente. Quais são os cinco produtos para a gente poder fechar que o público de casa tem uma familiaridade? Grandes marcas. Grandes marcas. Eu diria as embalagens de pão de forma, as embalagens de pão de queijo congelado, as embalagens de detergente em pó, as embalagens de café e as embalagens de leite em pó. Mas o interessante aqui destacar é o seguinte, que se nós fizermos a princípio a separação do que a gente enxerga como plástico, em detrimento do que é metal e do que é vidro, isso já ajuda absurdamente. porque hoje nós temos um trabalho muito grande com as cooperativas de catadores e eles já são treinados para fazer a separação dos tipos de plástico que tem maior demanda e para fazer com que ele chegue de forma mais otimizada às empresas de reciclagem. Exatamente. E hoje, uma grande filosofia das prefeituras são as reformulações e, claro, nem se pode ter mais esses lixões aí, a céu aberto e a condução, a captação desse lixo, ela é responsável e socioambiental. Parabéns a você, Paulo, essa empresa é uma empresa que é sucesso em função de várias pessoas, dentre elas você. Por isso que você está aqui no mundo dos negócios. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de poder trazer para vocês, mostrar para vocês a Plastifica, mostrar para o mercado mineiro e para o mercado mundial, que pode chegar até o Japão, a Plastifica e essa oportunidade de falar sobre um tipo de embalagem que hoje tem uma certa restrição, mas que, dentre todas as qualidades, ela é o que tem hoje de mais seguro, seguro em termos de sanitariedade, seguro em termos de facilidade, em termos de locomoção. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui hoje nesse programa. Você está representando muito bem o seu sogro, você foi um agregado que chegou e deu certo. Parabéns. Obrigado. Estamos indo embora, mas a gente está sempre trazendo para você aqui empresas como estas, está vendo? Você jamais imaginaria que a Plastifica produz aí uma série de embalagens para o Brasil e para o mundo. O mundo é nosso, Fabiano Caseca? Não, Maraca! O mundo é dos negócios! A gente vai pedir para o Paulo fazer uma embalagem do mundo dos negócios. Aguarde! Tchau, galera! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri